Nesse vídeo, venha conosco conhecer Ilha do Campeche em Florianópolis, Santa Catarina. Com passeio, com valores, de lancha, saindo da Praia do Campeche, acompanhem com a gente conhecendo mais esse pedacinho do Brasil. Se inscreva no canal e nos acompanhe conhecendo o Brasil e o mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O boto tá saindo pra ilha ainda? Tá quanto? O valor é 150 reais por pessoa. Passa débito? A gente aceita PIX PIX, pode ser PIX E aí, o senhor pode São 10 para as 3 Tem que ter um limite de horário Deixar lá até 15 para as 5 Não, é só o tempo de voltar ali Pegar as coisas do meu carro Não, eu quero pouca coisa Não quero ficar muito tempo não Só dar uma olhadinha lá No máximo uma hora Tá bom, obrigado 15 para as 5 é o limite, né? Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto